Vou chamar as atrevidas Vou chamar as atrevidas Vou chamar, que gosta de balançar Arrabeta sem parar, arrabeta sem parar E copo de uísque na mão, bebendo e fica doida Mas com o dedo na boca querendo rodar E vou chamar, as atributas que gostar Arrabeta sem parar, arrabeta sem parar E copo de uísque na mão, bebendo e fica doida Mas com o dedo na boca querendo rodar Vou chamar, pra balançar o arregolar Mas em cima do bar Mas vou chamar, pra balançar o bundão De cima do bar E bundão no chão, em cima do paredão Isso aqui é forra de orgulho papai Já vai já de traduções, o mito dos paredões Bora meu parceiro Platinum de Rio Grande do Norte O Homem do Aquarela Chita Equipe abre e fecha a barba com nós O Homem das Camisas para a Torre Bora meu Jó Salando O Homem da Jó da Belestimidora de Água Bora meu parceiro Paulo O Homem de Pitácio Matos de Fortaleza E troquei, e troquei Amante atual e atual virou reis E troquei, e troquei Amante atual e atual virou reis Eu quero que a parte de mim me faça um favor Não quero viver, ver se sumir logo da minha vida Você vai sofrer com o castigo que agora eu te dou Você tentou arma pra mim, caiu na armadilha E troquei, e troquei Amante atual e atual virou reis E troquei, e troquei Amante atual e atual virou reis A minha ex chorou Olha com o pé na bunda que ela levou A minha ex chorou Com o pé na bunda que ela levou O que? E troquei Troquei, amante atual e atual virou reis Mas troquei, e troquei E troquei, amante atual e atual virou reis Aristêndio de Fortaleza e Nacionais Bruno Cendês de Jurema do Norte Vai! Abre, Jardim e Metro Eu quero que a parte de mim me faça um favor O que? Eu quero viver, ver se sumir logo da minha vida Você vai sofrer com o castigo que agora eu te dou Você tentou arma pra mim e caiu na armadilha E troquei, troquei Amante atual e atual virou reis Mas troquei, mas troquei Amante atual e atual virou reis A minha ex chorou A minha ex chorou Com o pé na bunda que ela levou E troquei, e troquei E troquei, amante atual e atual virou reis Mas troquei, mas troquei Mas troquei, amante atual e atual virou reis Isso aqui é forra de orgulho, papá Orgulho de ser forrozeiro Fora meu parceiro Tênis E troquei, e troquei Gilson Flet, Maurílio Produções Zezinho Divulgações Joab Divulgações tá com nós Gigante Palharesse Golpo Lourinho Vai! Oh porrazão Palharesão da Modos tá com nós Cicimófos de Limboeiro do Norte Que beijo não é médio Cacorroca o tuca ao vivo É nóis Vamos dançar Black City Black City O tuca na esfora Se ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo é perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo Diz que a vida é tão maravilhosa Ohô! E que tal outro lugar Passa a casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai me matar Com a dose de alegria Com você competendo meu dia Esse ano em semana Fim de semana Meu feriado É mais do outro lado Meu disco arranhado Aquela parte que eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo Oh pegada Para 5% do som Para a reação desse Bora meu parceiro Freire Deposta do Freire Black City Black City Ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo é perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo Que a vida é tão maravilhosa Olha o forró E que tal outro lugar Nossa casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai me matar Com a dose de alegria Com você competendo meu dia Esse ano em semana Fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Vai Aquela parte que eu te amo Te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo Vamos dançar Vamos dançar Meu parceiro Age Construções Tá rasgando nós sabe aonde Nós se deve no quarto dourada Bora aí Tom Cotuca na espora Bora em vão, ferrador Flex CD Rei do Paraná Curtindo o forró com o suco aí Vai Grava aí, Jardim Produções Isso aqui é forró de orgulho, viu Alô, que o Teu de Guerreiro e o Ricardinho Olha de conjuntinho da Love Ela vem metendo a barra E vai sarrar pros caras E vai sarrar pros... Eita menina, rabuda Eita novinha danada E vai sarrar pros caras E vai sarrar E a tua cara Não nega, novinha Tu é tainada E vai sarrar pros caras E vai sarrar pros... Olha de conjuntinho da Love Ela vem metendo a marra E vai sarrar pros caras E vai sarrar E ralo o rabetão no chão Até achar petróleo Vai Adoro Vai Olha aqui Ralo o rabetão no chão Até achar petróleo Vai Adoro Vai Olha aqui Alo o rabetão no chão Até achar petróleo Olha Adoro Adoro Vai Adoro 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 Fora meu parceiro Júlio Mendes Diretoria do forró Alô E vai sarrar pros caras E vai sarrar E vai sarrar Eita menina A bunda Eita novinha Danada E vai sarrar pros caras E vai sarrar A tua cara Não nega, novinha Tu é tainada E vai sarrar pros caras E vai sarrar De conjuntinho da lobe Ela vem medendo A barra E vai Vem sarrar Não vem descendo gostosa Venha Vai E ralo o rabetão no chão Até achar petróleo Vai Adoro Vai Adoro E balo o rabetão no chão Até achar petróleo Vai Adoro Vai E ralo o rabetão no chão Até achar petróleo 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 Vai Adoro Bora meu parceiro Fábio Castro Da equipe abre e fecha bar Alô Matêzinho de Quixada Meu irmão Paredão comercial Brás Jefferson Gravações Joãozinho de Fortaleza Bora meu parceiro Renan C.D. de Fortaleza Marquinhos Play Jadel C.D. de Quixada Júlio C.D. de Acaraú É a equipe Diego O som da Brava Estúdio Isaia Você não cuidou do sonho que era seu Ela acordou e vim e percebeu Que tava dormindo e caminhada Vivendo um pesadelo toda madrugada Ela sempre foi o sonho meu E eu tava esperando a oportunidade Você que deu vacile e me perdeu E ela virou minha realidade E agora vai ter pesadelos quando for dormir Imaginando eu e ela aqui Fazendo aquele amor bem gostosinho Fazendo aquele amor bem gostosinho Fazendo aquele amor bem gostosinho Aí como lava o chato Fazendo aquele amor bem Não faz embriagia Jogue cidinho Fiz do bumbi Farratrão Você não cuidou do sonho que era seu Ela acordou e vim e percebeu E tá lá dormindo e caminhada E vendo um pesadelo toda madrugada Ela sempre foi o sonho meu E eu tava esperando a oportunidade Você que deu vacile e me perdeu E ela virou minha realidade E agora vai ter pesadelos quando for dormir Imaginando eu e ela aqui Fazendo aquele amor bem gostosinho Fazendo aquele amor bem gostosinho A cara vai ter pesadelos quando for dormir Imaginando eu e ela aqui Fazendo aquele amor bem gostosinho Fazendo aquele amor bem gostosinho Xô! 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 Bora homem das camisas, meu parceiro Torre Batu Pitu, da Morada Nova Luciano do Golpe e Samurai J.P. Pitu, meu amigo Joel Futeco do Valdigar Alô, Iago e June Dona nas Clube de Aragoia E o nome dele é Leandro do Triângulo da Vajota E, 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 som, oi De produções Alô, Katia e Gilson Do líder Construções de Morada Nova Meu amigo Moisés Alves do Juazeiro do Rote E Igo do Valdão Alô, Arialdo O homem do Pet 555 Felipe Celulares Alô, Júnior Moral E Iperialdo, sou meu amigo Marcos O nome dele é Virgílio do Grupo Líder Marque Olha, respeita o meu forró Porque aqui G.M. Aluguel de Carros Do meu amigo Geraldo Alô, Priscila Do Dona Brande Conceitos Bruno C.D. Nº 10 Caio da Mídia Só no balançado de Sanfona Jornal Rafael Tatu Estúdio De Morada Nova Academia Física Informa Taizinha Divulgadora Renato Gomes Divulgações Gilson Mley Lucas Silva, divulgações Clou de CDs RD7 CDs Renan Branzão Melão do Posto Pessoa Caminhão Neném Maldon Equipe Diego Suga, Barra da Marra Fora de equipe Homem do Parra do Capuloso Lucas Silva, divulgações Bora, Marcos Filho, divulgações Calão, divulgações Alô, Sérgio Cumeirão de Alarenda Homem da Parra do Top Fundo